Eu quero desafiar você, na igreja sede e nas filiais, durante todo esse ano, todo esse ano, é você que vai fazer conforme você quiser fazer, um envelope especial, você vai oferecer um aluguel seu, um aluguel, você paga aluguel? Pega esse aluguel, de abril a dezembro, divide ele, um aluguel, por exemplo, eu pago 500 reais de aluguel, eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria, então você pode pegar esses 500 reais e dividir de abril até dezembro, um mês eu dou 50, outro mês eu dou 30, você que vai dizer, mas num envelope especial, e alguém aí está dizendo, pastor, eu estou pagando a minha casa própria, você vai pegar o valor de uma mensalidade e também dividir, do jeito que eu pago tudo, ou dividir, como você quiser, para que Deus te dê os recursos até o final para quitar essa casa. E alguém pode dizer, pastor, eu estou morando de favor, que a coisa está feia para o meu lado, e eu estou morando de favor, então eu vou te dar uma dica, você vai pegar 30% do que você ganha em um mês, mas estou desempregado, alguém te ajuda o mês que você recebeu uma ajuda, então você vai pegar de um mês, por exemplo, aí em abril, pastor, eu estou vendo de favor, estou desempregado, eu fiz uns biscates, recebi 300 reais, ok, então a tua semente vai ser 90 reais para um ano, entendeu? Você vai pegar 30%, ou se você está empregado, ah pastor, eu ganho 600 reais e estou vivendo aqui, moro na casa do meu pai, ok, 30 reais, 180 reais você tem de abril a dezembro para você plantar esses 180 reais, vai ser a sua semente para que você tenha uma casa.